Música 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 Oh yeah Música 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 Dá-me o meu tesouro e deixe-te livre! Tirás de-me o tirar! É tu pirata! Aquele que não partilha Esfrega ou convés? Kinder Chocolate Doce coração de leite Coberto de delicioso chocolate Kinder Chocolate O chocolate das crianças Não se importa Não tinha umas bolachas biológicas Eu vou lá consigo Aqui tem Ai se precisar de frutas e legumes aproveite São repostos diariamente Não sei se sabe Mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar Para conservar as suas propriedades Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade Seguem as nossas receitas tradicionais Com mais carne, menos sal e gordura Muito obrigada pela ajuda Vê se bem gosta de trabalhar aqui Quem? Eu? Não trabalho aqui minha senhora? Ninguém nos vende como os nossos clientes Lidl mais para si Dedicado a si Dedicado a si Dedicado a si Dedicado a si Hospital de Santa Maria Porto Ninguém nos vende como os nossos clientes Dicado a si Bem-vindos ao Vôlei à Mesa Um programa que pretende contribuir para a promoção e divulgação do vôleibol nacional e internacional Especialmente através da troca de opiniões e confronto de ideias entre dois especialistas E para o programa dois temos o professor Paulo Vicente e o professor Rui Pinto E o tema será uma introdução ao vôleibol Uma breve história do vôleibol e o desenvolvimento do vôleibol ao longo dos tempos O professor Paulo Vicente está ligado à modalidade desde sempre Foi jogador, foi treinador, ainda é treinador, continua a ser treinador Está nos estudos superiores na Universidade, na UTAD Universidade de Trás-Montes e Alto Douro como professor E tem uma experiência enorme em termos da modalidade Neste momento desenvolve projetos na área do treino Está como treinador de duas equipas de formação femininas E também está, e depois pode complementar um pouco esta apresentação Está também a desenvolver projetos na área dos doutoramentos e dos estudos universitários Por isso tem uma formação muito completa, abarca toda a área de intervenção dos treinadores A mesma coisa se passa com o Rui Pinto Também professor universitário do IPP, Instituto do Porto Politécnico do Porto, desculpem E também a mesma coisa, foi jogador de alta competição Jogou a vários níveis, jogou nas seleções nacionais E neste momento também treina equipas de formação Além do mais, também completa com as funções de árbitro É também árbitro de nível 2, penso eu Nível 3, é, peço desculpa, nível 3 E começava por agradecer a vossa presença aqui E por fazer então uma introdução um bocadinho histórica do vôleibol A nível mundial E começo pelo professor Paulo Vicente Bem-vindo Muito obrigado, em primeiro lugar queria agradecer precisamente ao professor António Guerra O convite, no sentido de podermos estar presente aqui Para poder falar um bocadinho sobre a história do vôleibol a nível mundial Sendo este um primeiro programa para identificar e fazer um perfil um bocadinho da história do vôleibol Eu começaria então por, depois destes primeiros agradecimentos Falar um bocadinho do local onde surgiu Decorreu o ano de 1895 nos Estados Unidos O responsável pelo aparecimento desta modalidade é o professor William Morgan Que era um professor de educação física E que precisamente a estas regras, nesta fase inicial Até nem tinha o nome de vôleibol Tinha o nome de mintonete Que no ano a seguir ao surgimento Passou realmente ao nome de vôleibol Antes desta parte inicial Tínhamos também já na idade média A prática, não do vôleibol, mas com o intestino do animal Era praticado precisamente algo parecido com o vôleibol E portanto isto já é uma temática antiga E pelo qual é engraçado que depois deste ano de iniciação Do 1895, precisamente com o professor William Morgan Aparecem então as primeiras regras do vôleibol passado um ano 1896 Nesta fase as regras eram um bocadinho diferentes Do que ocorre nos dias de hoje A rede era mais baixa Havia vários jogadores de cada lado da rede Não havia limite de toques As dimensões do campo também eram diferentes E portanto aqui Era realmente o início de uma fase Esta parte da história também A modalidade de vôleibol apareceu Também para contrariar um bocadinho Da prática do futebol americano E do beisebol A primeira bola até Se não estou em erro Não sei se era a spalding Precisamente porque vinda do basquete Que já era uma modalidade que era praticada Acabou por ser transferida para o vôleibol E foi assim que começámos precisamente O início da modalidade de vôleibol Depois É curioso Durante a primeira guerra mundial As tropas estacionadas na Europa Nos seus tempos livres Faziam precisamente esta prática do vôleibol Portanto Como acontece com os senhores telespectadores São lembrados os mais antigos do filme Top Gun Precisamente os militares nos seus tempos livres Faziam precisamente a prática desta modalidade Ao ar livre E por isso aparece na Europa Precisamente com as tropas americanas Estão estacionadas na Primeira Guerra Mundial Depois em Portugal Aproveitando também através dos Açores Com as tropas estacionadas também na base das Lares Na Ilha Terceira Aparece precisamente o vôleibol Entrada através do nosso arquipélago Em território nacional E a partir daí Começa então Um bocadinho da nossa história No vôleibol português Fazia então agora aqui A passagem Do testemunho A seguir é Olímpico Que é a importância Nós começamos a falar do vôleibol E como é que ele entra Depois para os Jogos Olímpicos Que lhe dá outra dimensão Claro Antes de mais obrigado pelo convite Na figura aqui do professor Guerra Cumprimentar também O professor João Paulo Vicente Que foi curiosamente o meu orientador De tese de doutoramento Vou pegar um bocadinho nas palavras E no discurso do professor Paulo Vicente E algumas curiosidades Que também vêm Digamos assim Da gênese da modalidade de vôleibol Realmente a modalidade surge É curioso logo A bola O objeto que era usado A bola de basquetebol No caso antes Antes até foi a câmara Da bola de basquetebol Depois entretanto Como era muito leve Tentaram aplicar a bola A bola de basquetebol Passou a ser muito pesada Depois entretanto lá Conseguiram Com uma empresa Acordar ali Uma bola mais leve Pronto Mais soft Não tão leve Não tão pesada Para se poder jogar Há algumas curiosidades A modalidade em si surge Numa tentativa De uma modalidade Que não existisse Contacto físico Que não fosse Uma modalidade Muito exigente Do ponto de vista físico Hoje em dia Isto está completamente Ultrapassado Queriam aproveitar A rede do ténis Por isso é que a modalidade Também tinha a rede A uma altura Assim um bocadinho Mais baixa Qualquer atualidade Mas sim Mas realmente A modalidade Sofreu imensas Imensas alterações Dita evolução Acho que isto é um pouco Geral a qualquer modalidade E sim Depois Com aquilo que também Estava a dizer Chega a Portugal Através da base Das lajes Das tropas americanas E a partir daí Começa a surgir Então a modalidade Em Portugal Se não estou em erro Penso que a primeira Associação Até a Associação De Voleibol de Lisboa Que pega na modalidade Em si Só mais tarde É que depois surge A Federação Portuguesa De Voleibol Também em Lisboa Penso que correm Aqui os anos 30 Em 1930 E tal E sim Depois a partir daí Surge então Começa a haver A evolução Desde o número É curioso também Que na altura Antes ainda De chegar a Portugal O número de jogadores Era acordado Poderia ser acordado Entre as duas equipas Jogar com mais Ou com menos Até podiam chegar 15, 16 Arrelatos 15, 16 Jogadores de cada lado E portanto É engraçado Para os dias de hoje Nós não temos Propriamente a noção O cidadão comum Não tem propriamente a noção Da realidade Digamos assim Da gênese da modalidade Mas sim Depois entretanto A modalidade Começa a evoluir No nosso país Começamos a ter As primeiras participações Também a nível internacional Penso que tinha aqui Um outro Dado curioso Já falámos Na altura da rede Pronto Aqui há um podrio Antes de chegar a Portugal A nível da União Soviética Que ocorreu mais ou menos Os anos também 30 1937 A União Soviética Aqui começa a ganhar Logo um podrio Até pela própria estatura Dos jogadores A rede nesta altura Sobe Sobe curiosamente Para uma altura Em que hoje em dia Não é utilizada Em 1937 A altura da rede Na União Soviética Era 2,45 m E a feminina E a feminina Era 2,25 m Curiosamente Mais alta Que o que é Atualmente Só em 1955 É que adquire Digamos A altura Que hoje em dia Existe Os 2,43 m E os 2,24 m Mesmo depois Há aqui outras questões A questão das varetas Inicialmente Não existiam varetas Depois passam A existir as varetas Mas não colocadas Na medida de limiar Do campo Mas sim Exterior ao campo Mas que de alguma forma Já limitava A passagem da bola É um dado curioso Pois só mais tarde É que realmente Adquire A distância Dos 9 metros Mesmo o número De atletas Aliás Esta questão das varetas Só mesmo Em 76 É que passou a ter 9 metros de distância Portanto A dimensão Atual do campo Pronto São alguns dados curiosos Que nós temos aqui Do nosso Passado De uma modalidade Que nós Todos gostamos Qual Vicente E ainda Voltando um bocadinho Atrás E aos Jogos Olímpicos Porque eu estou A insistir nessa instituição Porque nós somos País fundador Da Federação Internacional Não é? As primeiras tentativas Penso só nos anos Anos 30 No século passado Depois acaba Por evoluir E faz a primeira Olimpia De mais tarde Não é? Logo nos anos 30 É mais tarde Porque entretanto Também se mete A segunda guerra mundial Exatamente Ora muito bem Temos também aqui Vamos ao expoente máximo Em termos da supervisão Do vôleibol internacional Temos o surgimento Da Federação Internacional De Vôleibol Mais conhecida Por FIVB Em 1947 Precisamente Que é a gestora De todo o processo Do vôleibol Em termos internacionais Em 1957 Outra curiosidade O vôleibol É reconhecido Como desporto olímpico E então É precisamente Disputado Aqui Em 1964 Os Jogos Olímpicos De Tóquio Dentro disto Do vôleibol Indoor Houve muitas regras Que foram sendo alteradas Com o passar do tempo O Rui já falou Hoje em dia Hoje em dia Já se pode utilizar A linha toda do campo Nos seus nove metros Precisamente Havia também Outro aspecto importante Que tinha a ver com Só era contado Ponto Quando A equipa realmente Que servia Colocava a bola No chão Do outro lado Dentro disto Portanto Os jogos tinham A duração Muito extensa O que acabava Em termos de Transmissão televisiva Tornava-se Um bocadinho Difícil Porque os jogos Nunca sabiam Quando é que iam terminar Ao contrário Das outras modalidades Que têm o seu tempo contado Esta modalidade aqui A nossa modalidade Do vôleibol Tem precisamente Estas referências Ou seja Os jogos eram disputados Até aos 15 pontos E Só com a diferença De dois pontos É que ganhavam Isso também acontece Nos dias de hoje Portanto Os jogos tinham-lhe Essa duração toda A partir de uma época Não sei se foi 1988 Houve precisamente A alteração Para o tie-break No 5-7 No 5-7 Ou seja Havia uns 5-7 Passámos para 5-7 Só o 5-7 Era que ia disputar A tie-break Sim Foi ali Eu até acho Que foi uma tentativa De até ver Como é que funcionava Exatamente Passado 10 anos Se não estou em erro É que passou realmente Para o tie-break Para os sets todos Em que os primeiros 4 sets São até aos 25 pontos Com diferença de pontos Em caso de igualdade Pontual No final do set E o 5-7 Então manteve-se Como se já estava Anteriormente O 5-7 Até aos 15 pontos Com diferença De 2 pontos Também Aproveitando aqui O vôleibol Em termos históricos Depois mais à frente Segundo Relatos que tenho Vai haver aqui também Uma temática Só para o vôleibol O vôleibol de praia Mas o vôleibol de praia Surge também Nos jogos olímpicos Já que estávamos a falar De jogos olímpicos Em 1998 Ou 96 Pela primeira vez É considerada A modalidade olímpica O vôleibol de praia Constituído por 2 jogadores Onde tivemos a presença Dos nossos conterrâneos Miguel Maia e João Branha Se não estou em erro Sem memória E não me falha E depois fazem 4 olímpiadas Precisamente nos jogos olímpicos De Atlanta No USA Portanto era só este registro Que eu queria também acrescentar Aqui do vôleibol de praia Até curiosidade Quer eu Quer o Rui Também praticámos Esta modalidade De ar livre E acaba por ser Uma modalidade Muito interessante também E o Rui é árbitro É verdade Mas de praia não Não Pensei que também arbitrava Só o pavilhão Só o pavilhão Posso já agora complementar Aqui alguma informação É verdade A pontuação inicialmente Era aos 15 pontos Com ponto direto Portanto não podia ser Não era Tinha que servir Tinha que servir Para conquistar o ponto Mas inicialmente Era aos 21 Ou seja O que ainda prolongava Mais A duração de um jogo Ou seja Isto do ponto de vista Televisível Não é que isto Na altura fosse obviamente O mais importante Mas atualmente é Porque cada segundo É dinheiro Era impossível Para uma televisão Fazer um acompanhamento De um jogo Se não soubesse A que horas É que aquele jogo Iria terminar Salve as exceções Atualmente Que acontecem Com um ténis Que pronto Para eles Até quanto mais Tempo demorar Melhor Porque o patrocínio Os sponsors Que andam ali à volta O dinheiro que investem Naquilo É o que faz com que Digamos A televisão Digamos O acompanhamento Fique pago Mas numa modalidade Como é o voleibol A nível internacional Não tem tanto Esse acompanhamento E portanto Teria que ter Obrigatoriamente Aqui um tempo Mais ou menos Previsto Para o término Daí a necessidade Depois com o tempo De se alterar Esse sistema De pontuação E ter entrado O rally point Portanto O ponto direto Em todas as situações Depois Como estávamos aqui A falar Temos então A participação A nossa participação Olímpica A participação Olímpica Da modalidade E depois A participação Olímpica De vôlei De praia Também é bom Esclarecer aqui Um pequeno ponto Que é interessante Uma modalidade Para se tornar Olímpica Que tem que corresponder A um conjunto De critérios Primeiro Tem que ser praticada Em todos os continentes Tem que ter Um número mínimo De praticantes Portanto Tem que haver Já várias Organizações Federações Associações Ligadas à modalidade Para que ela se possa Concorrer Digamos assim A ser uma modalidade Olímpica Daí que Na altura O vôleibol Confesso Estão a crer Sessentas Não tenho a certeza Dos números Da data Foi quando concorreu E felizmente conseguiu E é a modalidade Que nós temos Com a visibilidade Que temos E com o número De praticantes Que temos Que a nível mundial É obviamente Uma das modalidades Mais praticadas E na nossa realidade É a quarta modalidade É futebol Depois tem ali A natação Curiosamente É a segunda modalidade Mais praticada Em Portugal Depois estamos ali Junto com o handball 40 e muitos mil Penso Ao volta dos 45 mil Atletas praticantes Mais cento e tal mil De pessoas Que praticam De forma informal A modalidade Portanto Para uma realidade Como a nossa Acho que é interessante Estes números Para percebermos Que realmente A modalidade É muito praticada No nosso país Formal e informalmente E agora Aproveitava Porque é assim O jogo vai evoluindo Não é? Há sempre Normalmente o jogo Equilibra-se O ataque Supera a defesa Depois há alterações Às regras Para equilibrar o jogo Normalmente tenta-se Favorecer Um pouco mais a defesa Porque o jogo Se torna mais vivo Mais bonito Estas duas regras Eu acho que estamos Todos de acordo Com a alteração Do sistema de pontuação Não tem só a ver Com a televisão Também tem a saber Com o jogo Se tornar mais dinâmico Mas nessa altura Também há uma alteração Muito importante Que é a introdução do livro E a introdução do livro É com a ideia De criar um equilíbrio Que não se sabe Eu penso que vocês sabem Mas que não é exatamente assim Procurava-se defender mais E se calhar Passou-se Foi a atacar mais Estas duas alterações Tão um impacto enorme No jogo Qual é a vossa opinião Positivo Negativo E se foi Para onde Se as pessoas Estavam à espera Não O curioso é que Normalmente as regras São todas alteradas De cima para baixo Ou seja Há experiências no alto nível E depois faz-se alteração Nesse sentido O livro surgiu em 1998 Precisamente Foi introduzido nessa altura O livro surgiu precisamente Para colmatar As falhas que haviam Em termos defensivos Nós temos algumas posições Dentro do campo Entre elas O distribuidor O oposto O livro O ponta E o central São essas cinco posições Que existem dentro do voleibol E precisamente O central Que era o jogador Normalmente Um dos mais altos Dentro da quadra Como dizem os brasileiros Quando vinha para a zona defensiva Depois do seu serviço Tinha algumas dificuldades Em termos defensivos Então o livro surgiu Precisamente Para colmatar Essas possíveis Falhas defensivas Acontece E o ataque E o ataque também Era muito potente Sim, sim O ataque era realmente Estava muito superior À defesa Nessa altura Exatamente E então precisamente O livro surgiu Precisamente Para tentar Criar mais oposição Após o bloco Tentar defender Em posição baixa Esta lacuna Como qualquer Nova Introdução de regra Traz sempre coisas boas E coisas menos boas Neste caso aqui É para aquilo que se pensava Que vinha a fazer alteração Em termos defensivos O que acabou por acontecer Foi que o livro Trouxe precisamente Alguns estudos Que foram feitos Precisamente nesse sentido A partir desse momento Em que foi criada Essa regra O livro Traz melhor Qualidade Na recepção Ao serviço E acaba por Potenciar E aumentar A qualidade Ofensiva Das equipas Portanto Ele surge realmente Para colmatar Uma falha defensiva Mas cria ainda mais Poder ofensivo Às equipas Com a sua entrada Visto que é um especialista Na recepção E na defesa Também Para ficarem só a saber Este jogador Tem um equipamento Completamente diferente Dos outros Quando surgiu Inclusivamente Muita gente Perguntava Quem era aquele jogador Porque realmente Nenhum equipamento diferente Não funcionava Em termos de substituição Como as regras normais Na substituição Dita normal E portanto Este jogador Livro Só entra Para a zona defensiva Para a zona 1 6 e 5 E o jogo Tem que estar parado Não é precisa A autorização do árbitro Para se fazer a alteração Aliás o Rui É que podia estar a falar disso Visto que é um especialista Na área Vou esperar Mas de qualquer maneira Dizendo que Existem realmente Nesta função Só joga na parte defensiva Não pode servir Não pode atacar Mas pode fazer pontos Mas de qualquer maneira Existem inclusive Algumas escolas Por exemplo A escola italiana E agora atualmente Já a portuguesa E outras escolas A nível internacional Onde existe um livro Especialista a defender E existe um livro Especialista a receber Não sei se o Rui Queria acrescentar Mais alguma coisa O cumprimento da informação Em relação ao equipamento Porque é regra E a regra Neste caso Tem duas premissas Tem duas questões Que são obrigatórias Cumprir Uma delas é que o equipamento Deverá ser contrastante Com o restante equipamento Dos outros elementos Da equipa Ou seja Se a equipa está jogada De preto O livro pode jogar De branco De verde De azul Tem que ser contrastante Ao olho nu Completamente diferente E a cor predominante E a cor predominante Do equipamento do livro E não esquecer Que o equipamento É camisola Calção e meia Terá que ser totalmente Diferente Da cor De qualquer das cores Do resto do equipamento Dos outros colegas Ou seja A cor mais visível Do livro Não pode ser encontrada No resto do equipamento Basicamente é isto Ou seja E daí que conhecemos Então o livro Mas voltando à questão De o que é que veio trazer Para os e contras É um facto Os centrais No caso Normalmente São aqueles jogadores Mais altos Quando chegavam Às zonas de defesa Tinham mais alguma dificuldade Na recepção Na defesa E realmente o livro Aqui veio dar Outra qualidade técnica A este gesto A este toque Ou ao primeiro toque Normalmente E portanto O que é que acontece Acontece que Tendo mais qualidade técnica Vamos ter uma organização De ataque Muito mais organizada Daí que depois Pode-se fazer Concretizar melhor O ataque O terceiro toque Por outro lado Também nos permite Ter centrais Eventualmente mais altos O que faz com que Mais altura Mais poder de ataque Por aí fora Portanto Voltamos a ter aqui O poder do ataque É curioso Que a regra Mesmo assim Não está a estanque Porque já se falou Embora Acho que ainda não aconteceu Em nenhuma competição Já se falou No colocar dois livros em campo Nunca Nunca vi Nenhuma competição Não sei se já aconteceu ou não Já se falou Inclusive Para tirar algum poder Do ataque Recuar O ataque de segunda linha Por exemplo Ou seja A linha Passar não De três metros De distância Para a rede Mas sim Para quatro metros e meio Ouvi qualquer coisa assim Do género Mas até agora Também ainda não vi Nenhuma competição Desse género Já se falou No subir da rede Porque efetivamente Nós temos jogadores A bater a três metros E setenta Na gola internacional Já há jogadores A bater a esta altura Quer dizer De dois quarenta e três Para três setenta No momento em que Contacta a bola Realmente há aqui Uma discrepância Muito grande Face àquilo que o obstáculo Que é a rede Provoca no ataque Isto na vertente masculina Mas também na vertente feminina Temos assim situações Deste género Portanto Sim O livro veio trazer Coisas boas Veio ter uma qualidade Primeiro toque Por outro lado Veio potenciar Também o próprio Ataque da equipa E a própria Antropometria Dos jogadores Que podem ser mais altos Porque quando chegam À zona de defesa Trocam com o livro Não é? É um pouco por aí Força 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 não Não ia só dizer Que existem Já tem Vindo a fazer Alguns estudos Em relação à parte Da intervenção do livro Ainda não existem muitos Com estas duas funções De um recebedor E outro de defesa Mas No complexo 1 A resposta Ao side-out A resposta ao serviço Mas sim No complexo 2 Na transição Ao contra-ataque O livro acaba por ser A maior parte dos estudos Aponta para ter mais sucesso Na parte do contra-ataque Porque a introdução do livro Na parte da defesa Tendo qualidade No primeiro toque Muitas vezes acaba por dar mais Porque o que acontece No side-out Temos aqui O atacante ponta Com dupla tarefa De receção Atacante Acaba por também ser Um especialista Na receção Portanto Quando se faz a comparação Entre a resposta ao serviço Ao contra-ataque O livro acaba por trazer Mais benefícios Na parte do contra-ataque Do que propriamente Na receção ao serviço Em termos daquilo Para o qual Surgiu Como ideia inicial O rally point score Está Mais consolidado Neste momento Começa-se mesmo A pensar Em até acertar Mais os tempos Até para tal questão Que vocês referiram Da televisão Há várias propostas Atualmente Toda a gente anda A pensar nisso Alguns estão a pensar Em que ser sempre Os mesmos pontos Para que se possa calcular Mais ou menos Ou seja Por exemplo Se joga-se 30 pontos E o resultado pode ser 16-14 Como pode ser 30-0 Pronto Estamos nos extremos Não é? Cada vez mais O vôleibol É uma modalidade Com uma visibilidade enorme Um interesse enorme O vôlei de praia Olímpico Quando é posto Vendo os bilhetes Aquilo desaparece Quase instantaneamente Não é? E cada vez mais Preocupação O vôleibol espetáculo Ou está a ganhar uma dimensão Faz sentido Mexer também aqui E não poderá desvirtuar Qual é a vossa opinião? Eu Pelo que O sistema Do rally point Digamos assim Acho que faz todo sentido Conseguiu balizar Digamos assim No tempo A duração de um jogo Agora Efetivamente Já houve um caso De um campeonato europeu Penso Professor Guerras Digamos se estou a mentir Penso que houve um campeonato europeu No ano passado Em que A pontuação Não era aos 25 Eram tipo Todas as negras Tipo tiebreak Até aos 15 E foi à melhor De 7 sets Se não estou em erro Penso que foi Foi assim Um campeonato mesmo Europeu Há essa opção A opção dos tais Jogar até um certo número de pontos Por exemplo Jogar 25 pontos Sim, sim, sim E seja o resultado que for Aquilo que eu acho Que não faz muito sentido Até porque Não é muito Do nosso ADN É marcar um tempo E quando chegar Aquele tempo acabou Que é o que as televisões querem Porque Fica balizado E é outra hipótese Que é essa que tu falas Que é jogar sempre os setes todos Tipo como o ténis Pode haver 7-0 Estão a perceber? Não haver 3-0 Então também fica balizado Pronto O que é que vocês acham? Nós sabemos que as regras Vão se continuando a alterar No sentido de se tornar o espectáculo Mais interessante Lembrei-me agora De repente De uma alteração à regra Que houve Há uns tempos atrás De não se podia pisar A linha central E o que aconteceu Que era para proteger Precisamente em termos De prevenção de lesões Os atletas Mas o que acontecia É que constantemente Os jogadores pisavam a linha E o árbitro Estava sempre a interromper o jogo Portanto Essa regra surgiu Teve que depois ser retirada Porque realmente Trazia-se esse inconveniente De estar sempre a parar o espetáculo Têm sido várias experiências Ainda há bocado falávamos do Libro Por exemplo No Canadá Joga-se com o Libro a servir O que é uma regra Um bocadinho diferente Não sei se ainda se mantém Se já foi alterada Em Itália também Se fizeram algumas experiências O Rui falava ainda há bocado De campeonato Os Estados Unidos também Exatamente Os Estados Unidos O Libro também serve Na zona defensiva Que é curioso Nós aqui Continuamos ainda Com a ausência De alguns estudos Para alguns indicadores Em relação à parte Da prestação E do perfil do Libro Em relação a alguns Aspetos técnicos E táticos Mas é curioso Porque têm surgido Algumas propostas De alteração Realmente Dos sets Há pouco tempo Lia qualquer coisa Como sete sete Até hoje Quinze pontos Houve vários campeonatos Do mundo sub-23 Em formato experimental Pela Federação Internacional De Valeibol No sentido de ver Qual era a melhor solução E se tinha resultado Ou não Continuam a estar Em cima da mesa Várias possibilidades De alteração Das regras Para tornar O tempo De antena Mais curto Ao contrário Do que acontece No tênis Mas estávamos ainda Um bocado A falar de pontuação Por causa do Vóleibol de praia Que já foi No indoor Aos 21 No caso Do vóleibol de praia Joga-se precisamente Até aos 21 pontos E no seguimento Do indoor O vóleibol de praia Que inicialmente surgia Num formato Mais curto Em que só se jogava X parte do tempo Nós agora temos Um circuito mundial Que começa Se não estou em erro Setembro ou Outubro E dura até Tem uma longa temporada Quase como o indoor Isto para dizer o quê? Que estas regras Todas são alteradas Os programas São alterados No sentido Há cada vez mais sponsors Há cada vez mais dinheiro Envolvido Precisamente Nesta história Das alterações Às regras E Nas duas vertentes Que são duas vertentes Completamente Distintas O indoor E o outdoor E elas têm que ser Balizadas E têm que ser Ao mesmo tempo Também experimentadas Para tornar O nosso espetáculo Ainda mais espetacular Eu vou só complementar Aqui com uma situação Que tem a ver com regras E que inclusive Estão mesmo definidas Nas regras Que é uma expressão Que nós estamos A utilizar Nós, árbitros Estamos a utilizar Cada vez mais Porque efetivamente É o que tem que acontecer Que é O chamado Keep the ball flying Ou seja É o manter A bola Viva Portanto Não estar ali À mínima situação A quebrar o jogo Porque é uma situação Em que a bola foi retida Ou porque é uma situação De dois toques E por isso é que nós Vemos cada vez mais E ainda bem Que este programa existe Porque realmente Aqui já dá para Esclarecer Algumas destas questões Muitas das vezes Temos situações Em que os jogadores Os técnicos Começam a reclamar Porque está Porque foi transporte Que na prática É a bola retida Foi transporte Ou foi dois toques E não percebem Na situação Em que é Que realmente Aquilo é para jogar Uma situação muito clara Aquela bola que fica Entre o bloco E a rede Em que o jogador A primeira ação Que faz Após o bloco É tentar Tirar a bola Até há uns anos Basicamente atrás Toda a gente Ok, os artes Marcariam logo ali Uma situação De bola retida Transporte Atualmente isto é para jogar E isto ainda não entrou Na nossa cultura Digamos assim Uma situação Em que é uma bola Em que o distribuidor Ou outro jogador qualquer Vai em esforço Para dar um segundo toque E faz um passo Em que a bola E efetivamente sai E nota-se claramente Que ele não conseguiu Nas perfeitas condições É uma situação Normalmente É uma situação Para deixar jogar Portanto Isto é também No sentido De privilegiar o espetáculo Porquê? Porque é o manter a bola no ar É o manter o jogo É a espetacularidade Nós quando vemos uma bola Um rally Mais longo Com 5, 6, 7 passagens Já está toda a gente ali Quem é que vai ganhar o ponto Quem é que vai conseguir Conquistar aquele lance E depois no fim É aquela situação Realmente de grande jogada Se vamos estar a cortar Porque Foi Ah, pareceu Não, é de deixar jogar E este keep the ball flying É uma situação É um Digamos, uma expressão Que vem nas regras Se nós formos ler as regras Penso, não sei se terá Na tradução portuguesa Mas nas que estão na FIB Estão lá É uma situação Que cada vez mais Era para acontecer E por exemplo Na praia Curiosamente na praia Também poucos anos para cá O segundo toque Porque o segundo toque Também era muito restrito O toque de dedos Do distribuidor Fosse qual fosse o jogador O segundo toque Era muito restrito Tinha que ser um passo Muito limpo Um movimento parado Na direção dos ombros Etc Atualmente estão a permitir Que o jogo se mantenha Caso a bola não saia Totalmente limpo Ou o gesto técnico Não seja tão claro assim Porquê? Precisamente para privilegiar O espetáculo De forma a que a jogada Se mantenha Obviamente sem prejuízo Da modalidade Daquilo que é a regra base Da modalidade Mas a ideia é exatamente esta Privilegiar o espetáculo E se o árbitro Que é o garante Do jogo Mantiver o critério E se nitidamente Marcar Quando vê que isso está feito Com a intenção Tirar benefício Aí tudo bem Agora o resto Acho que nem Até que nós gostamos de ver É que a bola sustentação Os jogadores a lutar pela bola Sem dúvida Por falar em bola Até há bem pouco tempo O tempo vai passando Mas a bola Antigamente era branca E mesmo precisamente Por causa da alteração E com a quantidade de horas Que entretanto começou a ser Realizado com o passar do tempo A bola tem sido alterada Em termos de cores E precisamente esta bola nova Que nós temos aqui À nossa frente Precisamente já tem Precisamente um toque Completamente diferente Da bola anterior Apesar de ter a mesma cor Da bola anterior Ser da mesma marca Que é a Mikasa Mas de qualquer maneira Dizer que É uma bola Completamente diferente Com a alteração E a introdução Desta última bola Já existem diferenças Quer na qualidade do serviço Na qualidade da receção E portanto Todas estas regras E Fábio está a falar de bola Precisamente esta bola Já traz adaptações Quer em termos de treino Quer em termos de competição Para que depois Possam tirar proveito Em termos de serviço Em termos de receção Em termos de qualidade de passe Por aí a fora O tempo em televisão É muito rápido Já estamos Chegámos ao fim Infelizmente Havia muito mais coisas para dizer Foram dois convidados Excelentes Com conhecimento Bastante sustentado Resta-me agradecer A vossa presença E a colaboração Neste programa E damos por encerrado O vólio à mesa E o programa Sobre a introdução Do vólio e vólio E a apresentação Do vólio e vólio Para todos Obrigado Obrigado aos dois Por estarem aqui Obrigado E pelo excelente programa Que foi Obrigado 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto